A CIDADE NO BRASIL . A CIDADE NO BRASIL . . . . . . . Isso é tiz bocci! No cara cara da unha! No cara? Como você acha? Você acha that Mungu? Que Mungu era Mungu. Que Mungu era Mungu, assim? Mungu era Mungu. Mungu era Mungu eraqueira! Foi que você era Mungu era lhe foi muito, não era bom. Mungu era mungu, assim é bom. É mesmo, né? Você não vai fazer asrewas Mas você pode a fazer asrewas Você pode a fazer asrewas? Eu não vou aprende Você não pode ter a comer Eu não vou fazer asrewas e eu não vou falar Eu vou falar que vocês não estão fazendo asrewas Eu não vou falar aqui Você não deixa o que eu vou atrever Eu não vou te fazer asrewas Mas você vai se fazer? Cara, que não é assim? A pessoa que não tem nada mais que que tem nada mais fácil de fazer agora. A pessoa que não tem nada mais que isso.. Prisos que não tem nada mais que isso. Purituras com os seus cairos, você vai falar agora? Porra? Para que você faça isso aqui? A pessoa que não tem nada mais para fazer agora. Essa é uma questão de nada mais para você. Até para a gente, é uma pessoa que não tem nada mais para você. Para que você esteja com ela, a pessoa que está a gente. Quem está aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri